O filme que dá vida aos personagens do best-seller Como Eu Era Antes de Você promete emocionar o público e agradar os fãs da obra original. Confira! Como Eu Era Antes de Você conta a história de duas vidas que terão seus caminhos cruzados depois de uma casualidade do destino. Will é um cara bem-sucedido que um dia sofre um terrível acidente. Preso a uma cadeira de rodas, ele contrata uma garota para cuidar dele nesse momento delicado de sua vida. E é aí que acontece o encontro de dois mundos diferentes, já que a garota, que teve uma vida mais difícil e modesta, vai mostrar a Will que existem muitos motivos para que ele não desista de viver. O filme é o trabalho de estreia da diretora Tia Sherrock e tem produção dos mesmos responsáveis de A Culpa é das Estrelas e 500 Dias com Ela. Eu tenho become uma pessoa toda nova por causa de você. O roteiro foi assinado por Jojo Moyes, que também escreveu o livro que inspirou o longa. A autora disse que a atriz Emily Clark era a pessoa ideal para viver a protagonista, já que ela tinha o carisma necessário que a personagem do livro exigia. Em qualquer lugar do mundo, só você e eu, o que você diz? Diga sim, Will. Vamos lá. Conheça a emocionante história de Will a partir de 16 de junho nos cinemas e descubra como esses personagens vão ensinar um ao outro a viver intensamente.